E aí apesar também no molas contorno por apertar os pinos de centro do do 68 a escaninha e o nego está fazendo e nego não vai embora que enchendo o saco para ele trabalhar não no caminhão de verdade que vocês vão ver esses moriçoqueiro é amor e só que é melhor caminhão que tem posso incomodar a ofuscando dos homens os cansa para mudar os as carretas aqui no pátio e estão montando o ar na frente o meu jeito vai ficar esse trem baixinho e aí o 68 o repertar o trem o encardida e também só anda em rodexão em roçaiada o desenho não por dentro tá virado no sacio caixinha de banana levar para o nenê você tá duro em e daí piazada estamos esperando aí para apertar o o centro aí o o molejo que estava tendo e mexendo e tem que dar repertado positivo aqui ó o que faz tudo bem ainda se você a um fraco também veja sobrando o mundo verdura aí o tamanho de estar doido beleza tá esperando aí para apertar o o centro aí o O molejo aí que tá Tendo e mexendo E tem que dar reperto Positivo Mas fomos Acordemos aí Duas e meia Fraco de venda Sobrando um monte de verdura Ah, e tamo aí, né? Ah, doido Beleza Então, aqui Eu mexia no meu Tinha uns 719 Aí, uns anos atrás Eu mexi aqui só Bolas contorno aqui em São José dos Pinhais Bem perto do posto dos guardas Daí eu mexi aqui, né? Virava junelo Colocava calça Deixava o trem doido O 608 azulzinho que eu tomei E eu erguei ele aqui É... Coloquei 20 molas nele Daí eu não gostei Daí eu achei meio baixo Ele fui lá Coloquei 25 molas Daí esse daqui Vamos ver Deixava as 30 molas Que é certo Se não ficar muito feio Se ficar feio Vai ficar com 30 molas Do mesmo jeito Vou deixar de ponta cabeça Vamos ver o que que vai dar Se eles me parcelar Vou deixar o caminhão, hein, parir Se não Tem que guardar o Dinho Você tá doido, hein? Vou estar de erguer É grande Vai apertar Vai apertar aí, né, ô Esse daí é o Marco Douras Vai apertar, é? Aí, ó Piazão já tem boi Um cardilo, besourinho Ai, ai, ai Minhas costas Como que tá aí pra baixo Fraco de pneu Na traseira Não dá pra rodar ainda Quer pegar as continhas Que temos, né? Aí nós vem erguer A traseirinha Trocar esses pneus Ainda, né? Dá mais um grau No bicho Tá quebrado Mas não correu Tá quebrado Vai形a Tá quebrado Temこの E PTSD E E E E E E E E Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.